Fala galera, esse é o nosso primeiro Unbox aqui, eu tive a pequena aquisição aqui de um Marvel Legends Series. Eu tô ligado que aí pra vocês tá como se fosse um Mega Ultra Power Unbox, porém, não é, desculpa, porque eu sou pobre. Então não tem jeito né gente, o jeito é comprar um Legends Power Pobre, peguei na promoção esse aqui, infelizmente eu sou pobre, trabalhador, trabalho muito né, até demais, mais do que eu queria, mas vamos direto ao Unbox. Já faz mais de uma semana que eu comprei esse produto aqui e eu ainda não tinha feito nem a abertura dele, vocês podem ver que ele tá aqui lacradinho e eu como primeiro Unbox não tenho nem faca pra cortar, então vamos à edição rápida. Pronto, tá aí a nossa abertura Unbox pobre, nem faca tem pra abrir, eu tirei na unha mesmo, mas vamos lá, vamos ver aqui o que que pega no nosso Unbox pobre. Um brilho aqui, bem facilmente difícil, mas que caramba, olha só pra isso, ele tem a haste presa lá dentro, pra ficar mais fácil pra gente tirar, então, a gente tem que ainda arrancar mais um adesivo aqui, pra arrancar somente a bandeja dele, dos personagens. Pronto, agora sim, pode ser a caixa aqui pra cá, pra não atrapalhar mais, que já tá atrapalhado, e tá aqui os nossos Avengers pobre, vamos começar aqui pelos menos importantes, que é o War Machine, que eu particularmente gosto, eu sou fã de carteirinha do Homem de Ferro, não posso negar, é o que eu mais gosto de todos, mas tá aí, bacana cara, não achei ele ruim não, ele é bem articulado até, faz bastante movimento, só que ele não é action figure, né, ele é um bonequinho, é um toy mesmo, né, só que pra quem é pobre como eu, não tá ruim não, tá bacana até, dá pra colocar até alguns acessórios nele, esse daqui eu comprei na loja da Disney mesmo, vocês podem ver aqui, ó, na loja da Disney aqui, que a gente tem aqui em Dublin, na Europa. Eu achei bem bacaninha até, a qualidade não é das melhores, não é pintura feita com aquela pintura de carro, óbvio, é uma pintura fosca direto no plástico mesmo, esse aqui é um plástico, mas eu achei ele bem bacaninha, não achei ruim não, vocês podem ver aí a qualidade do personagem, até que bem bacaninha pelo preço, que eu já falo pra vocês quanto foi, temos aqui até as ferramentas da, de utilização dele no filme, né, aquele bastãozinho lá, elétrico, temos aqui outras pegadas que eu vou mostrar depois, ele tem o canhão pra pôr nas costas aqui, tá vendo, ele tem os furos pra pôr o canhão, ele tem os furos pra colocar mais munição, bacaninha, bonito. Vamos aqui pro nosso outro amigo que eu não lembro, acho que é de avião, paltão, não me recordo. E ele vem até com as asas, eu achei bem bacana, as asas estão por parte de trás aqui, parecia até que já tava no personagem, mas não estava. Tirar aqui sem quebrá-las, né, obviamente. Umas asas curvadas. Mais um personagenzinho bacana pro nosso unbox pobre. Porque, né, como eu já falei, não temos condições suficientes, não somos youtubers mega ultra power. Se Deus quiser, um dia quem sabe, né. Um, ajuda de vocês, um dia esse sonho não se realize. Olha só que bacana, ele tem aqui os dois furos nas costas, na mochila, e você prende as asas à mochila. Você prende elas aqui, vou mostrar elas já montadas. Olha só, eu montei elas aqui na mochila, e depois encaixei a mochila nas costas do falcão do avião. Eu não sei exatamente o nome dele, o número que eles têm aqui no nome. É o Falcão Marvel. É o que tá aqui na descrição da caixa. Detalhe, eu sou muito fã de Guerra Civil, de Avengers, porém eu não manjo o nome desse aqui, não. Show de bola, bacaninha. As asas, assim, pra você colocar ele na estante. Ele tem até os furos no pé pra você colocar ele num pequeno tripézinho que não vem junto, não acompanha. Como eu já falei, bastante movimentação aí nos braços. Olha, ele até vira pro lado os braços, tá vendo? Se você quiser deixar ele apontado assim, ele fica. Muito bacana, muito legalzinho pra ter aí na coleçãozinha que se começa, né? Vamos deixar ele aqui também de lado, a princípio. Vamos pegar o... Um dos que muitos gostam, eu também sou muito fã, porém, igual eu já falei, eu sou fã de carteirinha do Homem de Ferro. Muito bacana também a qualidade dele. Não é aquela qualidade action figure, porém, a pintura direta no plástico. Não é brilhante, não é aquela pintura de vinil estilo carro, que normalmente vem nas action figures, que são caríssimas. Uma média aí de uns 200 euros, 2 mil reais, não sei exatamente quanto que tá no real. Em reais. Vem aqui o seu escudo, que é o escudo. Você pode pôr ele aqui no braço, bem bacana. Olha só. Fica perfeitamente encaixado aqui no braço. E você pode colocar-o em várias movimentações. Com o escudo pra cima, com o escudo pra baixo. Fazendo gestos. Tipo, querendo pegar alguém bacaninha. Achei bem bacana mesmo. Vi isso aqui ainda tava na promoção, já falo pra vocês o preço. E agora o meu favoritíssimo homem de ferro. Não tenho a que negar que é o que eu sou fanzaço. Fanzaço mesmo. Acho que quando eu for comprar minha action figure, a primeira vai ser do homem de ferro mesmo. Eu curto muito o homem de ferro. Infelizmente ele não tem nada aqui nas palmas, né? É só um furinho. Mas é igual eu falei, ele tem toda a movimentação de punho, de antebraço, de braço pra cima, de cabeça também, olha. Show de bola. Muito bacana. Dá pra pôr ele em N posições. Claro que não dá pra pôr ele naquela posição ajoelhado. Com o punho batendo no chão, quando ele aterriza, mas... Dá pra fazer algumas posições e o principal, né? O unboxing pobre. Deixá-lo de pé, com certeza. Tá aí, pessoal. Esse é o nosso unboxing pobre que eu queria mostrar pra vocês. Eu achei bem bacana essa coleçãozinha. Eu não vou deixar link na descrição porque eu comprei esses bonecos em loja física. Mas eles são bem bacanas. Gostei muito. Não me arrependi do preço. Aqui na Irlanda, o preço dele estava de 109 euros. E eu paguei 25 na promoção agora no começo do ano. Pra vocês terem ideia de quanto tempo eu já comprei isso. Ele estava ali guardadinho na caixa ali, esperando eu criar coragem e tempo pra fazer esse pequeno unboxing. Unbox pobre pra vocês, porém, pra minha felicidade e não sei se vocês vão curtir. Espero que sim. Agradeço muito a colaboração de todos. Curtam, né? Aquele like é muito especial, ajuda muito o canal a crescer. Compartilhem com os amigos. Deixem comentários na descrição. E valeu, galera. Até mais. Fui!